Eu sou a Riva, eu sou a Riva, eu sou a Riva O próximo mês do ano vai chovendo Eu quero que vocês recebam em princípio a Riva Eu sou a Riva Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailo é, gosta de bailar No bailo é, gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Tô salina Tô indo pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Tô vai provocar, vou vencer, vou enxergar Tô vai provocar, vou vencer, vou enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailo ela gosta de bailar No bailo ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Cuida batida e do nada ela vira Dançarina Cuida pra sentar Cuida pra sentar Cuida pra sentar Tô vai provocar, vou provocar, vou vencer, vou enxergar Tô vai provocar, vou vencer, vou enxergar Penta pra sentar Aplausos